No Rio de Janeiro do século XVII e XVIII, era no Cais do Valongo, atual zona portuária, que desembarcavam os escravos após longas jornadas pelo mar. Muitos chegavam doentes, outros já mortos. Mas o que acontecia com eles? Pesquisadores descobriram o local exato onde era realizado o sepultamento desses corpos, o cemitério dos Pretos Novos. Muito se sabe sobre as práticas cruéis a que os escravos eram submetidos em vida. Mas poucos conhecem o fim desses negros, responsáveis em grande parte pela construção do país. Mesmo na historiografia, não havia notícia desse cemitério de Pretos Novos. Então eu tive um grande problema para poder mostrar que realmente, de fato, esse cemitério havia existido. E o que ele tinha de diferente dos outros cemitérios? O que fazia dele ser tão especial? É que nesse local, no cemitério dos Pretos Novos, os corpos não eram sepultados. Eles eram deixados à flor da terra. A característica desse cemitério, dos Pretos Novos, que tem esse nome, que está registrado, que está documentado, que está estudado pela história em várias dimensões, é ser o cemitério de escravos que não chegaram nem a sair do mercado, na verdade. No início do tráfico negreiro, os escravos embarcavam pela Praça 15, né? Era o porto de entrada. Na verdade, ali era o porto de entrada para o Rio de Janeiro. E depois também para a corte. Então os escravos também desciam por ali. Só que os escravos vinham numa condição muito precária. Uma condição muito difícil. Depois de dias e dias de transporte no mar, sem alimentação, sem higiene, muitos doentes, morriam ali mesmo. E eram vendidos ali no próprio mercado. E o mercado funcionava na rua 1º de Março, antiga Rua Direita. Nas telas do alemão Eduard Hildebrand, imagens do início dessa história. Durante uma visita ao Rio de Janeiro, em 1845, o pintor retratou a rotina de escravos junto à igreja de Santa Rita de Cássia, que, segundo os historiadores, financiou o primeiro cemitério de escravos do Brasil. Hoje, local por onde circulam milhares de pessoas todos os dias. A lei obrigava, e você sabe que os escravos tinham que ser batizados, né? Eram cristianizados à força e trazidos. E isso obrigava a um enterro cristão. Mas o conceito de enterro cristão era simplesmente que alguma igreja se responsabilizasse por qualquer tostão de cobrir o corpo. Então, isso era o processo. Isso na Santa Casa era assim também. Não era só nesse cemitério. Mas esse cemitério, então, que era o mais desprovido de todos, na frente do mercado, onde ninguém é de ninguém, esse, então, era o mais desastroso. E ficava na beira do mar, o mar subia, arrancava as areias e arrancava as coisas do lugar. Com a transferência do mercado, da rua direita para o Valongo, que é essa região que nós estamos aqui, o cemitério também veio junto. Só que não os corpos, no caso, mas o nome. A Igreja de Santa Rita providenciou um novo lugar para sepultar os escravos, que era aqui nessa região, que ficou também chamado de Cemitério dos Pretos Novos. Lá no Largo de Santa Rita, se alguém escavar algum dia, vai encontrar também. Com a mudança do Cemitério do Largo de Santa Rita, os escravos passaram a ser enterrados no Cais do Valongo, agora chamado Cemitério dos Pretos Novos. Essa história foi recontada pelo documentarista Vavá de Carvalho. O Cais do Valongo foi considerado um dos maiores cais em relação à chegada de africanos na condição de escravos. Então foram centenas de milhares de escravos chegando, principalmente no século XIX, nessas condições de construir o Brasil colonial, principalmente o Rio de Janeiro, colônia. A vida da família real também trouxe o aumento de escravos aportando o Rio de Janeiro. Então é um momento que cresce o tráfico de escravos. E a condição que esses escravos são trazidos é extremamente desumana e aumenta a mortalidade de escravos. Então o cemitério, além de ser pequeno, tem uma grande quantidade de escravos para serem sepultados no Cemitério dos Pretos Novos. E em 1821 eles começam já a redigir cartas pedindo ao príncipe regente que retire o cemitério daqui dessa região, porque os corpos não eram sepultados. Eles contavam que aqui não havia divisões, não havia parede, não havia ninguém que cuidasse do sepultamento. Os ossos eram quebrados, os corpos incinerados em um ritual controverso. O grande paradoxo é o seguinte, esses escravos foram comprados. Uma vez comprados, foram batizados. Sendo batizados, deveriam ter um enterro digno, um enterro cristão, no mínimo um enterro cristão. E eles não tiveram isso. E além disso, você sabe que dentro da doutrina católica os corpos não podem ser queimados, porque se pressupõe que os corpos devem ser guardados em colones, para o dia da ressurreição. E isso você não observou no cemitério dos Pretos Novos, tanto é que a pesquisa demonstrou que os corpos foram depositados sem nenhum tipo de organização espacial e nenhum tipo de cuidado funerário. Por volta de 1830, um acordo entre Brasil e Inglaterra determina o fim do tráfico negreiro e o cemitério dos Pretos Novos é desativado. O cemitério fecha não é por causa da pressão dos higienistas, não é por causa da igreja nem por causa dos moradores que estão aqui, mas simplesmente porque o tráfico não tinha mais interesse em manter um cemitério de escravos. De lá para cá, o Rio virou uma grande metrópole e os restos mortais de escravos enterrados ficaram esquecidos. Mas até o ano de 1996. O casal Mercedes e o Petrúquio resolveu fazer a reforma dessa casa aqui, número 36, na rua Pedro Ernesto, no bairro da Gamboa. Mas qual não foi a surpresa dos dois ao se depararem com ossos humanos? Em 1996 foi o que deparamos durante a reforma das ossadas, de alguma coisa que a gente não sabia o que era, sabia que era de seres humanos, mas não tinha noção que aquilo ali era esse grande cemitério de escravos. Primeiramente, quando nós vimos o ossado através de os pedreiros, realmente, levamos muito susto. Ficamos apavorados porque a gente estava em cima de uma quantidade muito grande de ossos e aquilo assustou a gente. A gente ficava sem saber o que fazia no momento. E o Centro Contrativo Zé Bonifácio deu uma informação para a gente procurar a prefeitura. Eles mandaram um grupo de arqueólogos para saber sobre o achado desses ossos aqui no local. Anos mais tarde, o local se tornou sede do IPN, o Instituto dos Pretos Novos. Nós também temos um passeio aula, um passeio com as pessoas que queiram, aqui na área. Passa 15, Morro da Conceição, Casa da Imperatriz, Igreja Nacional da Saúde e IPN. O sítio arqueológico está aberto a estudantes e visitantes, resquício de uma história enterrada por quase dois séculos. Eu fico muito feliz em que a gente sofreu, mas para dar um exemplo, um exemplo que ninguém esconda o que ache, porque são páginas de livros que você deixa, aí que você rasga mesmo e a história se perde, né? O arqueólogo responsável pelas escavações do Cemitério dos Pretos Novos é Reinaldo Tavares, ex-aluno de História da UERJ. Esse cemitério, ele era uma lacuna ainda nessa região, apesar dele ser conhecido historicamente, apesar de algumas pesquisas arqueológicas já terem sido realizadas nele, em função do salvamento que houve nessa residência. Mas ainda havia todo um obscurantismo em relação à dimensão desse cemitério. E a gente viu que, em função das obras de revitalização da região portuária e da especulação imobiliária aqui dessa região, era importante delimitar agora esse sítio arqueológico para que a gente pudesse protegê-lo da especulação imobiliária e das próprias obras que vão ocorrer na via pública. Junto aos ossos, também foram encontrados outros objetos. Isso mostrou uma face do século XIX e do século XVIII, uma face diferente daquilo que a gente imaginava. A gente imaginava que talvez existisse um certo respeito pela necrópole, pelo cemitério, mas a gente viu que não. A gente viu que a sociedade como via o negro como lixo, né? E o cemitério dos Pretos Novos como um depósito de negros, um depósito de lixo social, também foi utilizado como depósito de lixo urbano. Foi achado também búzios, foram encontrados cachimbos de barro, foi encontrado também vários objetos relacionados à cultura dominante, como louças inglesas. Então, é um lixão do século XIX, contendo também objetos da nobreza, tanto dos escravos. Outras pesquisas foram desenvolvidas a partir da coleta deste material. A Fiocruz está fazendo uma pesquisa muito legal agora, que é uma pesquisa de distrôncio, de isótopos de distrôncio, para saber de que parte do solo africano esses indivíduos estariam em procedência deles. Isso vai ajudar muito nesse contexto, nesse entendimento. A pesquisa analisa uma composição chamada isótopos de distrôncio. Ao medir a proporção de isótopos, a gente pode ter uma ideia do tipo de terreno geológico de onde aquela pessoa veio. Os pesquisadores analisaram restos mortais de 30 indivíduos encontrados no cemitério. Apesar do número de indivíduos pequeno, nós tínhamos uma variedade de origens muito grande, quer dizer, uma variedade de proporções de razões de distrôncio muito grande, que foi surpreendente. O porto do Rio de Janeiro, ele recebia muito mais diversificada, a vinda dos escravos era muito diversificada, vinha de vários lugares. E, ao contrário de outros portos na América Central, ou os escravos que vinham para o entreposto da América Central para os Estados Unidos, que o comércio era muito mais direcionado a uma região da África onde havia os acordos comerciais para a venda de escravos. Além da origem dos escravos que viveram no Brasil, a pesquisa revelou a importância do cemitério dos Pretos Novos para a história do país. Na verdade, o que tem no cemitério dos Pretos Novos, por ser o cemitério do mercado de escravos, são os escravos recém-chegados, que não tiveram nem foram vendidos ainda e que adoeceram e morreram e eram enterrados ali. Não se conhece outro cemitério, provavelmente existiu, mas não se conhece outro cemitério que tivesse, com certeza, africanos. Importância que traz à tona lutas étnicas, ainda muito discutidas na atualidade. O primeiro passo importante seria que uma forma da gente pensar sobre isso é a gente guardar essa memória, a gente ter respeito por ela, a gente divulgar esse fato. Acho que é o primeiro passo. A segunda questão importante, advinda disso aí, é que todos nós temos que entender que somos, em parte, em grande medida, oriundos dessa história. Todos nós temos esse sangue escravo, passamos por aqui, os nossos antepassados estão sepultados aqui e isso é fundamental. E que os nossos antepassados viveram em condições subhumanas e que os descendentes deles, que são os negros de hoje, ainda existem, sobre condições ainda muito precárias. O campus fica por aqui, mas você pode conhecer outras produções nossas através do site tvuerge.com.br. Até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!